E aí, tudo bem? Eu sou Bruno Quad, seu youtuber aqui de Arraial do Cabo E hoje eu vou responder algumas perguntas de vocês que me mandaram lá no Instagram Então se você tiver alguma dúvida de Arraial, manda lá no Instagram Sempre tem ali nos destaques uma abinha de perguntas Aí é só escrever essa pergunta lá que eu respondo aqui, tá bom? Vamos para a primeira pergunta de hoje O Will Soares Underline Off perguntou Qual é o melhor horário para tirar uma foto top na janela do paraíso? Will, tem dois horários assim, duas partes do dia que eu prefiro mais Uma bem na parte da manhã, ele bem cedinho, por quê? A parte onde fica a janela, ela fica com sombra E a parte de trás da janela, onde tem a paisagem, ela fica bem iluminada Então fica bem legal esse destaque, né? Aquela sombra sua e a janela, aquela silhueta E lá embaixo, aquele marzão bem iluminado e a ilha dos franceses atrás Fica bem legal E a outra parte do dia que eu também indico é o entardecer, tá? No pôr do sol ali Também as fotos ficam sensacionais Então são as duas partes do dia que eu prefiro mais Dá para fazer fotos bem legais ali Ah, se você estiver assim, ouvindo um barulhinho de chuva Não liga não, porque hoje está chovendo aqui em Arraial Então vamos para a segunda pergunta É da Caroline Almenara Ela perguntou Qual embarcação indica para fazer passeio? Caroline, a embarcação que eu indico é a Cristiane É a nossa embarcação O barco é lindo demais Vou até botar a foto aqui, ó Do lado para você dar uma olhada Ele é novinho Um ambiente totalmente familiar Tem som Banheiro, Wi-Fi Ó, o barco é sensacional E o passeio de barco é um dos principais aqui da cidade Então vale a pena investir em bons serviços Se quiser, eu vou deixar aqui na descrição o link para você fazer a sua reserva Vale muito a pena E ó, o serviço é de qualidade Então agora vamos para a terceira pergunta do dia Que é do Ateliê da Jane Cristina Ela perguntou Já está liberada a entrada de Arraial? Estou doida para ir aí Jane, é o seguinte Arraial está liberada Só que ainda está precisando gerar QR Code para conseguir entrar na cidade Ainda está tendo barreira sanitária Então você consegue entrar só com QR Code Para fazer esse QR Code, você precisa Ou ter reserva em hospedagem aqui na cidade Ou fazer algum tipo de passeio Por exemplo, passeio de barco Ou passeio de bui Que gere esse QR Code para você Ou então, restaurante também está podendo fazer agora, tá? Aí é só fazer a reserva em algum restaurante Que gere esse QR Code Tem que progar certinho que nem todos os restaurantes daqui da cidade Estão gerando QR Code Aí você conversa com o restaurante Vê se ele está gerando QR Code E aí você já faz a reserva E já pede esse QR Code para você, tá? Então são esses três modos de você gerar QR Code Para conseguir aproveitar aqui esse paraíso que é Arraial A cidade está bem vazia Então se você gosta de pouca movimentação em aquela praia quase deserta Esse é o melhor horário para você vir para cá A água está cristalina E o frio ainda não chegou aqui na região não Aqui é difícil chegar frio, né? É o que o pessoal diz É onde o sol passa o inverno Aqui é verão o ano inteiro quase Então já aproveita e já faz sua reserva Ou de barco Reserva a casa Ou então o próprio restaurante Se vocês tiverem mais dúvidas em relação a qualquer coisa de Arraial Escreve aqui nos comentários Ou então lá no Instagram É arroba arraial do Cabo Pique Aproveita e já escreve lá As melhores perguntas eu vou botar aqui, tá bom? Te vejo no próximo vídeo Até lá Tchau!